No próximo domingo, dia 14, acontece o evento Pesque e Leve, no Laguinho Municipal, em Nova Prata do Iguaçu. O evento foi idealizado para que se retire os peixes do lago, para que a praça passe por uma revitalização. Então, a reestruturação do Laguinho está com um projeto pronto, e é um projeto muito importante para a revitalização daquele espaço. Exatamente, Rogério. O município vem trabalhando já há vários meses com os nossos engenheiros, indo em busca de um projeto maior, onde iria agrupar a outra área, que hoje é do Santo Grau, onde ele deu em garantia os loteamentos que foram feitos. Por devido à documentação não estar pronta ainda, a gente voltou apenas para a área já existente. Mas com uma revitalização total, onde a gente muda restaurante, onde vai ter piscina aquecida para os idosos fazerem hidroginástica, enfim, uma série de mudanças, um projeto audacioso, e para isso também surgiu a ideia desse evento agora, na Semana Santa. A gente convidou o Matiel para que fosse atrás disso, o Rotary Club encampou, junto com o Departamento de Esportes, e estão promovendo essa festa aí. Por quê? Porque é uma população muito maior do que suporta o nosso lago hoje. Então, como ele vai ser secado para que esse projeto seja desenvolvido, para que as paredes sejam reformadas e cimentadas, para que não venha mais acontecer aquele desbarrancamento que está havendo hoje, também é necessário tirar um pouco da população de peixes que tem lá, que é bastante. Então, aproveite-se a Semana Santa, faz uma festa aí para os pratenses, que eles possam levar o seu peixe à mesa para a Semana Santa, e também, com isso, ajudando um pouco para até que seja desenvolvido esse novo projeto, que o desbarrancamento seja um pouco contido, que hoje está caindo bastante terra lá, devido à quantidade de carpas e até mussuntes que tem lá. Então, a gente vai ver isso no dia 14, o que o pessoal vai tirar dali. Mas sabemos que tem peixes grandes. Então, esse projeto é audacioso, esperamos que até o final do ano esteja tudo aprovado no Ministério de Turismo, onde também nós já consigamos secar o lago e começar a desenvolver esse novo projeto do Laguinho Municipal, que é um dos pontos turísticos de Nova Prata do Iguaçu, um atrativo para a nossa população. A gente foi procurado pela Secretaria de Administração para estar desenvolvendo alguma atividade ligada à pesca aqui no Laguinho, devido à superpopulação de peixes que tem aqui hoje, que além dos peixes que já são daqui, muita gente vem aqui e solta atrás do lago, dos açudes e solta aqui. E bastante gente vem aqui dar comida para os peixes, então eles estão se proliferando bastante e está ocorrendo alguns desmoronamentos aí nas bordas do Laguinho. Então, a gente desenvolveu junto aí, em parceria com o Rotary Club de Nova Prata, é onde eles vão estar arrecadando também uma ação beneficente aí que eles promovem junto às escolas, as crianças carentes do município, na compra do material escolar. Então, a gente está desenvolvendo o primeiro pesca e leve do Laguinho. As pessoas poderão vir aqui no domingo, dia 14, início às 8 da manhã, e vai fazer pagamento da taxa de inscrição diretamente ao Rotary Club e o pessoal vai poder, o que estiver pegando, os peixes que pegar, pode levar para casa, menos os peixes ornamentais que a gente vai estar segurando aí para estar soltando novamente no Laguinho depois da revitalização. Então, a gente convida toda a população de Nova Prata que vem aqui no domingo se divertir. Um agradecimento especial ao Rotary Club, que prontamente aceitou fazer parte dessa ideia e também agradecimento ao Fato Sudoeste e à Rádio Jovem Prata, que está ajudando a gente aí na divulgação. Vai ser mais um dia de alegria e de satisfação em Nova Prata do Iguaçu, mais um trabalho desenvolvido pela nossa administração, junto com esses grandes parceiros. Queremos, em especial, agradecer o trabalho que o Matiel vem fazendo frente à administração pública na pasta do esporte, trazendo mais essa opção juntamente com o Rotary, nosso grande parceiro, junto com o Fato Sudoeste e com a Jovem Prata, para fazer a divulgação deste momento maravilhoso de confraternização das famílias de Nova Prata do Iguaçu, aqui no nosso Lago Municipal. Este que nós estamos em uma fase final, já mencionado pelo nosso secretário de administração, Sidão, é de um projeto de revitalização completa, haja visto que, pelo desgaste do tempo, ele já está bastante deteriorado. E nós queremos fazer um investimento maravilhoso aqui, deixando este local ainda melhor para as pessoas que queiram fazer suas atividades, esportivas, de caminhada, fazer aqui uma piscina também coberta com a hidroginástica para a melhor idade, deixar um embelezamento maravilhoso com uma boa praça de alimentação, para que as pessoas possam fazer, deste ponto aqui, um local de encontro das famílias de Nova Prata do Iguaçu e também de outras cidades que vêm visitar o nosso município. E neste domingo, então, já mencionado pelo Matiel, devido à grande quantidade de peixes que tem no nosso Lago Municipal, nós estamos com este evento maravilhoso, que é o Pesque e Leve. Eu já estava pescando agora pela manhã aqui, já vi que tem muitos peixes, devido à quantidade de trato que as pessoas trazem, devido à quantidade de peixes que foi largado na época da instalação deste laguinho, e também no dia a dia outros pescadores que acabam povoando ainda mais o nosso Lago Municipal. E o objetivo deste evento é confraternizar, fazer que venha o pai, a mãe, os filhos, os netos, o avô, a avó, aqui neste dia com o Rotary, com a Secretaria de Esporte, com a Administração Municipal, fazer esta confraternização. E todo o recurso arrecadado, ele vai ser convertido pelo Rotary Club em material escolar pelas crianças mais carentes, aqueles que mais precisam. O custo é barato, vai ser apenas R$ 10,00 por pessoas para estar participando, e todos os peixes que as pessoas conseguirem pegar, eles vão poder estar levando para casa para fazer o consumo desses peixes, haja visto que é uma qualidade maravilhosa. Então vai ser um dia de grande alegria, de grande confraternização com a sociedade pratense, e eu queria convidar a todos neste momento que estão nos ouvindo, que estão nos vendo aqui pelo Fato Sudoeste, por esta belíssima divulgação, e nos ouvindo pela Rádio Jovem Prato, que venham no laguinho, venham fazer a sua caminhada neste domingo de manhã, e que venham também participar deste PESCLEVE para nós estar diminuindo a quantidade de peixes e estar já levando o nosso laguinho para uma condição de estar fazendo, logo em seguida, até no final do ano ou no mais tardar, no início do ano que vem, a reestruturação completa deste ambiente maravilhoso, como vocês já podem estar acompanhando pelas redes sociais, o pré-projeto que está sendo analisado para ser encaminhado para a Carte Econômica Federal. Legenda Adriana Zanotto